Vem aí, vem aí, mais um recordista de bilheteria. Cantando seus grandes sucessos, grandes sucessos, sucessos. Conecte Telecom, a sua melhor opção internet com fibra rótica. Apresenta, apresenta, Teodoro e Sampaio. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Teodoro e Sampaio. Alô, amigos de Arachá, aqui quem fala é o Teodoro da dupla Teodoro e Sampaio. Quero convidar todos vocês. Pesca e Pague, Lagoa do Engenho, 31 de maio. Se Deus quiser, estaremos aí, Teodoro e Sampaio. E a banda Paixão Proibida, a gente se vê por lá. Vai ser uma festa muito bonita. Teodoro e Sampaio. Esse cheirinho eu conheço, venha de onde vier. Palavra de especialista, perfume que me conquista. É um cheiro de mulher, mulher. Teodoro e Sampaio. 31 de maio, sexta-feira, no Pesca e Pague, Lagoa do Engenho. Ingressos limitados. Reserve já sua mesa. E até lá. Apoio. Apoio. Imp FM. Apoio. E aí.